E aí, toda gente perda, tá com um pouquinho de grave aí, tá, cara? Vamos lá, então! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí, viado! Vamos lá, então! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí, viado! Vamos lá! Vamos lá!